De olho nos Jogos Escolares de Caxias, algumas escolas intensificam os treinos, à medida que as competições se aproximam. No Ginásio Mundico Santos, no bairro Nova Caxias, encontramos os alunos da Escola Gonçalves Dias. O técnico Heleno, que também é treinador dos alunos da Escola Vila Paraíso, lembra que está se preparando para conquistar o título. A gente está fazendo um trabalho, um trabalho que eu espero colher frutos. Bons frutos, porque eu sou um treinador meio atrevido, eu gosto de levar títulos. Como é que foi o teu desempenho no ano passado e esse ano? Qual a expectativa? Eu não joguei no ano passado, não. É a primeira vez? É, é a primeira vez. Eu morava em Goiânia, aí eu vim para cá esse ano morar aqui, aí entrei para o Gonçalves Dias, o Heleno me chamou para participar dos Jogos, aí eu vim participar. Ah, é fazer uma boa atuação, né, para chegar até a final, se Deus quiser conquistar o título. Várias praças esportivas serão utilizadas para conseguir atender a quantidade de partidas. Serão quase 20 modalidades esportivas e mais de 2 mil alunos na maior competição entre escolas. As inscrições das escolas vão acontecer na Secretaria Adjunta de Esporte entre os dias 23 de maio e 3 de junho. A abertura dos Jogos Escolares será no dia 12 de junho. Aqui no Ginásio de Esportes, governador João Castelo. Serão 11 dias de competições até 23 de junho. Um grande evento que Caxias vai crescer muito, vai mostrar o potencial do esporte Caxias com os Jogos Escolares de Caxias.